Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu trago uma mensagem especial pra você, querido professor, e cinco dicas de atividades pra cuidar da sua saúde mental. Nessa semana, mais precisamente, dia 15 de outubro, comemoramos o dia do professor. Um dia muito especial, que a gente recebe tantas homenagens no nosso dia, meu querido colega, porque eu compartilho com vocês, se tem professor aqui me ouvindo, essa mensagem é pra você, querido professor, que é um professor numa época tão difícil, né? Educação do século XXI, você foi feito pra atuar nessa geração. Se Deus te colocou aqui nessa geração, é porque você tem competência pra isso. Então, recebe todo o meu carinho, todo o meu abraço, e eu tenho certeza que se você tá atuando, é porque Deus te colocou aqui. E você tem capacidade e uma força sobrenatural. Você é muito especial, mas mais especial do que qualquer aluno, que temos vários tipos de aluno, nessa sociedade tão desajustada. Você é mais importante. Então, você precisa cuidar bem de você, pra poder cuidar bem de outras pessoas. E nesse vídeo eu trago cinco dicas do que fazer pra cuidar da saúde mental. Dica número um. Cuide bem do seu sono. E do meu também. Tenho essa dificuldade. Tu também tem? Tenho dificuldade de dormir. Cuide bem do seu sono. Priorize o seu sono. Cuide da hora que tem que dormir. Descansa. Vai dormir. Primeira dica é essa. Vai dormir. Cuida bem do teu sono. E eu também vou cuidar do meu. Dica dois. Cuide dos alimentos. Que você come. Coma coisas nutritivas. Alimentos nutritivos. Fuja. É difícil. Do doce, do açúcar, da farinha branca. Tô na luta junto com vocês. É muito difícil. Na correria, na sala dos professores, no tempinho que dá, tu pega o que é mais rápido. Mas vamos tentar incorporar um lanche mais saudável. Porque isso ajuda a nossa saúde mental, a nossa nutrição, o nosso bem-estar, das atividades que a gente precisa do dia a dia. A gente precisa estar muito bem nutrido. Nutrido. Pra desenvolver bem as nossas atividades. Não vamos nem falar de atividade física, porque essa daí eu não vou falar. A gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente tem essa dificuldade. Então, atividade física eu não vou falar. Mas eu vou falar de tentar, tenta pelo menos, né? Mudar os hábitos e se alimentar com alimentos nutritivos. Tô junto nessa luta. Dica número 3. Essa é difícil pra mim, é difícil, muito difícil, que é respeitar um tempo de descanso e não fazer nada. Nada. Vou falar de novo. Nada. Coloca aí nos comentários pra mim se vocês conseguem fazer isso. Eu tenho uma dificuldade tremenda de não fazer nada. Que coisa? Quero sentar e não fazer nada. Se permitir. Não fazer. Porque a cabeça tá sempre assim, ó. Sempre assim. Querendo recortar um EVA, montar uma atividade, fazer um planejamento, montar um jogo novo, não sei, um novo recurso. E eu não paro. Não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, não tem descanso, não tem nada. Também é assim? Coloca aí se essa também é tua dificuldade. Essa é minha, eu preciso parar. Daqui a pouco eu tô num esgotamento, que eu não aguento mais. E não adianta, tem que seguir fazendo as atividades, tem que ficar bem. Então, respeite um tempo, deixa um tempo pra não fazer nada. Dica 4. Nutrir relações positivas. O nosso dia já é tão pesado, com tanta coisa que a gente tem que fazer, que quando a gente vai descansar, a gente ainda às vezes quer fazer coisa que não é legal. Então, sai, vai dar uma volta, uma passeada, uma relaxada, mas em lugar que seja legal, com bons amigos, que você sabe que não vai se estressar. Não vai pegar o final de semana pra dar uma voltinha pra ir na casa de alguém que não é legal. Aí a semana já é pesada, o final de semana vai ficar pesado. Então, vamos nutrir essas relações positivas, os amigos pra gente dar risada, pra gente brincar, pra gente falar de coisas leves, né? Vamos dar risada, né? Vamos levar a vida mais leve. Bom é quando não é da educação que vai falar outros assuntos que a gente vai conseguir desopilar. Porque senão a gente vai na casa do outro colega, professora, a gente fica só falando. A gente sai da escola, mas a escola não sai da gente, né? Então é bom nutrir relacionamentos positivos, que sejam pessoas positivas. E a quinta dica é cuide bem de você. Deixa um espaço reservado na tua agenda, num horário, uma vezinha na semana, pra você cuidar bem de você, fazer a unha, fazer o cabelo. Não sei, alguma coisa que tu goste de fazer, cuidar bem de ti, porque é tão importante. Às vezes uma unha, eu digo que fazer a unha é terapêutico. Pra mim é terapêutico fazer a unha, fazer o cabelo, ir no salão, fazer o cabelo, fazer a unha. Alguma coisa relacionada, uma massagem, mexer em flor, alguma coisa que te faça bem. Cuide bem de você, reserve um tempo só pra cuidar de você. Essas foram as dicas pra cuidar da sua saúde mental, assim como eu também quero fazer. Tô na luta, não é fácil, mas a gente tem que tentar colocar em prática. Porque pra gente cuidar bem de outras pessoas, a gente precisa estar bem. Não é verdade? Então aproveite seu dia, parabéns professor. Se você é professor, recebe todo o carinho que não tem. Não tem dinheiro que pague, não tem palavras pra se igualar à grandeza do trabalho de um professor. O que ele faz na vida de uma pessoa. O professor, ele transforma vidas. Então parabéns, profissão maravilhosa que a gente exerce e que eu escolho e que eu faço com muito carinho. Eu desejo pra vocês um ótimo dia dos professores. Que todos os dias a gente receba esse amor e esse carinho. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.